A do Marechal Boa oportunidade, vem o Marechal Biro Teve a chance, ele bateu, a bola saiu Possibilidade pro chute, no setor direito Bola na diagonal, estica O Marechal vai ao ataque, oportunidade boa Tem que ter uma linha de aproximação melhor Saiu jogando errado o Marechal A chance é boa, defesaça do Índio Em um piscar de olhos na saída errada Soltou com o Rodrigo, ele faz a finta Bateu o Índio, defendeu, pintou o rebote Contra-ataque gigante, a chance é maiúscula Boa defesa, chegou sensacional O bigode por baixo Defendida pelo bigode, que já armou o contra-ataca Olha o chute Deivão, tem gol Gol O Joaçaba muito bem, acompanhando seus jogadores até o final Tem a chance, tem que chutar rápido Boa finalização, golaço Estufando a rede João Machado Gol E aí a equipe do Marechal começa a subir sua marcação Opa, olha o Joaçaba chegando Curtam lançamento lá Na frente, feito pelo bigode A chance do Joaçaba é ótima Saiu por baixo A bola de forma providencial, tem rebote Vai pro chute Golaço Maiúsculo Rodrigo, um gol fantástico Gol Espetacular Do Joaçaba Boa chance Tem Joaçaba de novo no ataque Bola batida, pega no poste, pintou o rebote Defesaça do índio Boa finta Vem Marechal, Machado tá pedindo mais ao meio Boa finta na sequência do lance Também o chute Ótima defesa Vem sendo armado Pela equipe do Marechal Tentou o toque mais ao meio E naquele momento ali o Murilo perdeu a bola Mas pintou o rebote João Machado bateu, voltou Olha aí a oportunidade Pega no travessão Ainda o Marechal no ataque com o Murilo Limpou, deixou Já tinha feito uma jogada Agora o Gui Falcão, né? Também Mais uma batida e mais uma intervenção do bigode Tá aqui o Joaçaba de novo Pro chute, ótima defesa do índio Pega com a perna esquerda esticada Pega com o pé o bigode O chute do Alisson Feroz Partiu o Murilo Pegou de novo Em mais duas oportunidades Barba, cabelo e bigode No mesmo lance praticamente O Joaçaba vai matar de vez o jogo Carregou Bateu É só guardar Gol Deivão